Para quem gosta da linha Volkswagen, hoje eu apresento aqui uma raridade, aí o pessoal vai falar assim Ah Gustavo, desde quando Gol G3 é raridade? Desde quando você tem um Gol G3 sem retoques na carroceria, com manual, nota fiscal, baixa quilometragem, poucos donos e com estepe e os pneus traseiros ainda de fábrica? Bom, no meu entendimento isso também é raridade, mas se você não concorda, paciência, vamos ao que interessa Você que procura um carro nesse padrão, encontrou e não é preço de internet dos caras malucos, não, é preço real Então confira aí, eu vou soltar aí embaixo no texto os valores e para você que me segue no YouTube Já que no YouTube eu não ponho preço, ou acessa o site ou acessa o Instagram para mais informações Esse aqui é um Gol Plus, 16 válvulas, 4 portas e ó, eu não identifiquei retoques na carroceria, tá? Pode ser que tenha? Pouco provável, que a gente que mexe com o carro tem um olho clínico para isso, né? O que importa é, rodas originais, calóteros originais, como eu disse os pneus traseiros são ainda os de fábrica O Step também é o original de fábrica, ele recebeu dois pneus novos na dianteira, nas medidas originais da marca Dunlop Porque os dianteiros já haviam acabado Faróis originais, não teve nenhuma peça substituída, aqui no cofre do motor é como se fosse zero quilômetro Tem um vídeo aí dele funcionando Todos os vidros originais de fábrica, inclusive o para-brisa E com o interior muito bem preservado Com a quilometragem que eu já vou mostrar aqui no painel Quarenta e cinco, quase quarenta e seis mil quilômetros rodados, tá? O carro nunca recebeu ar, certo? Não tem ar-condicionado, tá? Já vou avisando Com os opcionais que existiam na época aí, ó Vidro elétrico, desembaçador traseiro E acho que só, né? Já tem a preparação para o som ali que a gente vê Legal tá aqui, né? Chave original, chave cópia O manual com a garantia da Carbel Inclusive com as notas aqui de manutenções, né? Coisa bacana Que os proprietários preservaram Manual de instruções Aqueles outros livretos de clientes E com o interior muito bem preservado Totalmente compatível com a KM do carro O carro se encontra em Belo Horizonte Documentação em dia, ainda na placa Antiga, original, né? Livre para transferência E se for de BH, pode manter a placa antiga, né? Se for de outro estado, aí já tem que substituí-la Parei A bateria completa de fotos É no gustavobrasil.com.br Ou acesse gustavobrasil.com.br Opa! Ou acesse o meu WhatsApp Para mais informações Eu deixei a plaquinha da Gustavobrasil cair E acabei me confundindo nas falas Então tá fácil Gustavobrasil.com.br Para ver as fotos Ou me chame no WhatsApp 319-8836-9733 Para a gente iniciar a negociação E não perca que outro desse É difícil de encontrar Pelo menos com essa quilometragem E com essa procedência 2004 Se não me falem a memória É a rapa do tacho dos modelos G3 Então a partir de 2005 Já era o modelo G4 E esse carro, né? Que é o Plus Ele recebe aí já algumas coisas do G5 Como o console é diferente O para-choque já é diferente Então é um modelo, como se diz O último, né? Do modelo G3 De fabricação Com o motor 16 válvulas 1.0 Eu vou abrir aqui Para vocês verem o cofre Porque vale a pena Dá uma olhada aí nos pedais Praticamente novos Toda a carpetaria do carro Original Realmente diferenciado Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui Com uma mão Aê! Aí, ó Certo Qualquer dúvida é só me chamar Um abraço E até o próximo anúncio GustavoBrasil.com.br Valeu! Tchau! 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 Obrigado.